Olá pessoal, estamos aqui com uma série de vídeos sobre esta máquina, já tem dois vídeos anteriores aí, um que foi a apresentação da máquina e hoje eu vou mostrar as funções de costura e teve um vídeo também que foi a passagem da linha e como encher a bombina desta máquina e aqui ela tem algumas funções, eu vou mostrar para vocês aqui, bem aqui do lado direito tem um botão para que será que serve esse botão? Serve justamente para baixar esta serrilha dessa máquina se você for lá naquele botão e girar para o lado direito, a serrilha vai descer, como você percebeu se mover para o lado esquerdo ela vai subir, subindo ela está pronta para costurar e descendo é uma função de bordado que você tem, se quiser fazer alguma função tipo bordado mesmo você vai sempre fazer com esta serrilha baixa, mas como aqui o vídeo é sobre como utilizar as funções além desta máquina para costura, nós vamos levantar a serrilha da máquina Vigorelli ZZA Robot Primeiramente, devemos, antes de começar a costura, eu já tenho um vídeo já falando como é que foi todo o percurso da linha e é bem simples realmente se fazer e nós temos que pescar a linha da bobina, de que maneira nós vamos fazer isto você vai mover o volante para o sentido de rotação e esta linha vai ser pescada lá pela lançadeira para que a gente possa dar início a costura desta máquina vou colocar aqui a câmera um pouco mais para cá para que a gente possa perceber o momento da pescada da linha é sempre bom, antes de começar a costura, fazer este movimento para que não dê problema, tá bom? vamos pegar aqui ó, vai movendo o volante e a linha da bobina vai subir pronto, subiu, está no ponto de costura vou colocar a linha aqui para baixo do calcador vamos colocar o tecido tem um tecido branco aqui, vou colocar aqui o tecido vamos baixar o calcador para que ela possa transportar e vai acionar a sua máquina vamos ter que apertar aqui o botão porque o botão estava um pouco mais folgado eu vou apertar aqui para que possa vou só soltar a câmera aqui um pouco, mas vou continuar a falada e vou apertar aqui um pouco o botão para que o volante possa fazer a função direitinho de costura pronto, apertei e fui aqui ó porque este botão estava folgado e este botão é justamente para folgar quando vai encher a bobina eu tinha recém enchido a bobina né e agora nós vamos costurar é uma máquina muito boa, ela costura excelente, com os pontos perfeitos vou lhe mostrar aqui no vídeo aqui é uma costura reta está aqui embaixo né, como em cima o ponto está perfeito isto é costura reta isto é costura reta aí você vai dizer mas aí eu quero fazer uma costura de ponto zigue-zague né ela vai fazer também sempre quando for fazer a função costura zigue-zague é importante que a barra da agulha esteja em cima porque vai ser neste botão quando você mover este botão o que vai acontecer? a barra da agulha vai se mover e ela estando embaixo ela pode danificar a agulha da sua máquina você vai levantar a barra da agulha vai vir neste ponto e aqui vai ter os tamanhos do zigue-zague né que é de 0 a 4 milímetros né se movendo aqui ó de 0 a 4 milímetros vamos colocar no 4 milímetros lembrando que ela é uma máquina aí tem o botão né onde você vai dar o encosto aqui para que o ponto não saia do tamanho desejado lembrando que essa máquina ela é uma máquina de zigue-zague mas não é aquele zigue-zague grande de 9 milímetros que estamos acostumados a ver nas máquinas industriais ou nas máquinas mais modernas né ela tem um zigue-zague menor de 4 milímetros você pode vir com uma chave de fenda aqui ó folgar esse parafuso só para dar o encosto lá para que o ponto não para que o zigue-zague não diminua de tamanho né vai dar o encosto dá um pequeno aperto e aí ela vai segurar no botão no zigue-zague certo feito isso você vai costurar então você já vai percebendo que a barra da agulha está se movendo um lado para o outro em forma de zigue-zague e realmente esse é o intuito né de mostrar aqui a costura em zigue-zague para vocês ok ponto bonito em cima ponto perfeito embaixo né não tem disso que reclamar com certeza você vai fazer um bom trabalho aqui na sua máquina essa é a função como eu falei de zigue-zague aí nós temos outras funções por exemplo antes de eu passar para outro tipo de ponto nós temos esse botão que ele serve para quê para aumentar o tamanho do ponto se você mover essa alavanca para cima ela vai ter também uma numeração né se você mover esse botão para cima essa alavanca ela vai diminuir o ponto né tá de zero até quatro milímetros também ele vai de zero a quatro milímetros baixou quatro milímetros ponto desse tamanho que é um ponto menor vamos colocar aqui em dois milímetros né ela vai fazer um ponto menor ela tá aqui em zigue-zague e eu vou mostrar aqui para vocês né um ponto já bem 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 menor estávamos antes com de quatro milímetros né veja a diferença esse é quatro e esse é de dois milímetros né e aí você tem também a função do arremate dessa costura né que é justamente nesse botão você vai costurando vai finalizar a costura para que a costura não se desmanche depois né você pode ir costurando mover esta barra para cima move totalmente para cima e ela vai fazer o arremate que é aquela costura para trás arrematando assim a sua costura baixa a alavanca e ela vai continuar costurando normalmente né vou deixar mesmo em quatro milímetros aí fica até melhor da gente ver aqui o o tamanho do ponto tá ah mas aí tem outra função temos essa máquina cheia de função vamos aqui tá vendo aqui foi o arremate que fizemos né e aqui vai ter uma outra função que é mudar de pontos né que é justamente nesse botão porque aqui se a alavanca tiver toda para a direita ela vai fazer ponto o zig zag porém nesse botão tem outras funções né que é na troca dos discos aqui atrás ó tem uma pecinha que você tira ela fora e vai trocando os discos essa máquina tem vários discos que vem no estojo e é bem simples de se fazer aí você vai mover esse botão lembrando que é bom sempre mover com a barra da agulha em cima tá nesse botão você vai trocar o que o estilo de zig zag certo vamos ver que zig zag vai formar aqui vou só diminuir o ponto um pouquinho para ficar melhor ó se eu me ver ela vai estar fazendo um outro tipo de zig zag que eu vou mostrar aqui para vocês que é um zig zagzinho ó tá vendo deixa eu diminuir um pouquinho o ponto que fica mais melhor até de se ver ó deixa eu me ver aqui ó tá vendo quanto mais diminui ela vai fazendo os pontos diferentes e assim vai tem mais ou menos basicamente quatro discos aqui eu acho se não me engano e cada disco desse vai fazer uma outra função aí você pode me perguntar mais e esse botão da esquerda qual é a função dele né tá então vamos ver qual é a função desse botão eu vou voltar esse aqui para o tamanho normal esse aqui que é zig zag vamos voltar para a costura reta né ó costura reta eu aperto com a chave de fenda mas é mania mesmo de mecânico você pode apertar com a sua mão também e aqui você pode observar que se você mover né esse botão se você mover esse botão para o lado direito ele vai levar a barra da agulha para o lado direito né e nisso vai fazer uma costura né só do lado direito que a gente chama a costura de vou aumentar um pouquinho o ponto aqui ó costura de pregar zíper né para o lado direito e tem vários calcadores também ela já vem acompanhada no estúdio dela vários tipos de calcadores aqui a costura reta do lado direito aí você pode voltar ele para o local centralizar novamente e se mover para o lado esquerdo né moveu para o lado esquerdo na barra da agulha vai costurar aqui só do lado esquerdo tá vendo ó também a função de pregar zíper então essa função né dessa excelentíssima máquina máquina muito boa máquina de costura vigorelli e espero que tenham compreendido né lógico para quem tem noção é muito fácil não tem não tem dificuldade nenhuma mas obrigado aí por atenção por ter assistido esse vídeo até o final e aí e aí e aí